Música Oi, gente! Eu sou a Mara. E eu sou a Diana. Eu sou do Bordazimazinho. E o vídeo de hoje é o desafio com a família! Gente, o desafio vai ser assim, né? Aqui embaixo temos quatro frutas. Aí o perreguem que colocou aqui numa ordem que a gente não sabe qual é. Aí essas mesmas quatro frutas vão estar aqui. E quem conseguir colocar na ordem certa vai vencer o desafio. Gente, olha quantas pessoas tem aqui participando desse desafio, né? Vai ser muito divertido, não vai, gente? Vai! Bora começar, então! Então vamos começar pelos menores. Isso! Quem que é? A Diana! Então vamos lá! Pode ter que errar, vai passando a vez. Puta senhora, aceita de primeira. Aceita de? Falta mais, né? Falta mais uma, yes. Qualquer ordem. A gente é pra vocês daqui que vai decidir. Não, não, não. Coloca lá do lado em alguma, qual que você quer? Tá certo? Ela acertou! Você olhou, é certeza, Diana! Você olhou, é certeza, Diana! Caraca! Acertou? Acertou, tá certo! Fala agora seis dígitos! Fala agora seis dígitos, louco! Não! Ai, professor, de novo! Vou bagunçar de novo! Tem que jogar na Mega Seda! Fala seis dígitos! Viu? Gente, no sério! Acertou, Maia, mudei! Como ela ganhou? Tem que jogar de novo! Vai de novo, Miara! Vai de novo pra ver! Vai mais uma vez! Tira tudo! Tira tudo! Vai de novo, vai! É sério! Vai de! Agora coloca de volta! E o pior é que depois que o Perreng arrumou, ela não foi pra lá! É, ela não foi ver! Ela não viu não, gente! Gente, acho que eu tenho que jogar na Mega Seda! Pode que vai buscar! Olha onde vai! Onde é a última? Onde é só sai de novo? Você vai perder? Agora você errou! Vai, Yara! Vai, Yara! Vai, Yara! Vai, Yara! Vai, Yara! Vai, Yara! É bom que ela já sabe perder! Vamos ver se a Yara vai surtar ou não! Ó, rapidinha! Você errou! Vai, ordem de tamanho! Errou! Vai, Mara! E aí, acertei! Errou! Ah! Quem será que vai acertar essa, hein? E aí? Errou! Vai, Yara! Dá pra decorar os que da frente já fez! Vai, Yara! Telepatia comigo, ó! Eu tô vendo, vai! Se você é minha alma gêmea, você vai acertar, hein? Assim? Você não é minha alma gêmea, vai! Vai, Maite! Errou! Meu Deus! É difícil! Vai, Anjo! Ó, ela tá com cara que sabe, hein? Tá certo? Você acha que tá certo? Acho! Errou! Errou quantas? Quantas que ela errou? Não vou falar, não! Quantas? Não sabe! Você acha que é isso mesmo, Demir? É! Acertou! Foi muito rápido! É o fio dele! Vai, eu vou mudar de novo a ordem aqui. Vamos assim, ó! Vai, Lucas! Sinto que você vai acertar, Lucas! Certeza? Certeza? Acho que é! Você errou! Nossa! Meu Deus! Errou! Não, acertou! Acertou! Gente, tá muito rápido isso aqui! Você viu? Mudou, 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 mudou esse negócio! Ô, espera aí! Vamos trazer mais uma fruta! Chegou mais uma fruta, Fissales! Agora vai ficar bem difícil, hein? Nunca mais vou acertar! Tem que ser duas pra você, Gessé? Vai, Lu! Ó, ela sabe o que tá fazendo, hein? Certeza? Não! Errou feio! Eu quero dizer que tá muito embaralhado! Nossa, errou ruim e ele tá trolando! É! Nossa, Gessé! Ó, você acertou só uma, mas não vou falar qual! Nossa, tá mexendo ainda? Ó, você... Errou! Errou! Ai, ai, ai! Nossa, agora tá difícil, velho! Tá difícil! Errou toda, Sônia! Então tem que dizer que tá muito embaralhado! Mas eu não confio muito no perrengue! Ele pode estar usando uma técnica! É verdade! Vai que eu tô mentindo, né? Você errou! Agora ninguém acerta, hein? Agora ninguém vai acertar! Errou! Eu tô vendo que todo mundo tá trocando quase todas as frutas e tá errando, então... Assim, vou mudar só duas! Errou também! Olha! Errou! Vamos lá, hein! Ajeita pra mim, hein! Fica de concentração de todo mundo! Errou! De novo? Vai, Demir, agora você vai acertar, hein! Tira aquele negocinho, né? Olha o que ela fez! Olha o que ela fez! Olha o que ela fez! Ela colocou maior, menor, menor, menor... Olha aí embaixo! Não deu certo! É, vamos aguerter! É, vamos aguerter! Esse daqui aqui, esse daqui aqui... Quem sabe é o contrário, né? Quem sabe, né? É! Vai! Talvez o próximo acerta! É! Errou! Vai, Lucão! Não lembro como que tava antes! Vai, Lucas! E aí? Errou! A maioria das pessoas tá acertando só uma fruta! Ninguém vai acertar! Uma fruta? Sim! Pera aí, Ana! Tá bom, Ana! Tá bom, tá bom, tá bom! Meu Deus do céu! Você acertou só uma! Você acertou a maçã, no mês tá maçã, no mês tá maçã! Ó, não vale olhar! Tô vendo o senhor olhar! Vai, final da fila! Errou! Você acertou quanto? Não acertei nenhuma! Nenhuma! Como você metiu? Mostra o seu dom, Gessé! Abracadabra! Ó! Eles tão tentando olhar ali, ó! Tô vendo! Não vale olhar! Acertei! Você acertou só uma! Uma? Com o quê? Eu não vou falar! Se começar a demorar, eu vou falar só uma! Ah, é? É, vai falando numa! Pronto! Errou todas! Puta! Eu tenho que emparelhar todas! A maçã tá certa, então! Acertei! Acertou! É o Renan que deu sorte! Não vai acertar! Não vai acertar! Acertei! Bom, então vamos colocar aqui os vencedores! Só a Amy que gosta dessa fruta aí! Mas então, gente, esses são os vencedores desse primeiro desafio, porque vai ter mais um desafio! Primeira rodada, Diana! Segunda rodada, Yara! Terceira rodada, Cruizão! E a quarta rodada, Maru com o Renan! Êêêê! Então agora, vamos para o próximo desafio! Gente, esse próximo desafio é assim! Aqui nós temos biscoito, a gente vai ter que pegar nessa linha aqui... Biscoito é bolacha! Ah, é bolacha! É bolacha ou biscoito? É, gente, qual que é? Bolacha! Aí daqui a gente vai ter que, tipo, soltar e girar, aí onde ele cair no líquido, a gente vai ter que comer o biscoito molhado! Temos aqui leite, café, água, refrigerante e suco! Isso! Todo mundo pronto para começar! Ó! Sim! E tem que ser dessa risca para trás, viu? Vai, é uma chance de cada pessoa! Meu Deus! Errou! 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 Temos aqui uma proteção para proteger nossos biscoitos! Vai, Sônia! Não, eu vou querer no leite, hein! Vai, vai! Ah! Não foi nenhum! Vamos tirar daqui! Não foi nem nada! Gente, eu quero mirar ali o café! Que eu acho que vai ficar mais gostoso! Ah! Nossa! Chegou de misto! Vai, vai! Não! Não vai, não! Não vai, não escapou da mão! Aí, ó! Meu Deus! Vai, Gero! Sinto que você tem habilidade! Lá vou eu! Tá faltando força! É porque assim, ninguém testou fazer! Então tá todo mundo sem prática! É na segunda fileira que todo mundo acerta! Vai, Maite! Você vai acertar, querê? Duvido! Confio em você, vai! Vai acertar o da água! Vai, Temer! Vamos lá, Gero! Vamos deixar molhando um pouquinho ali, né? Pegar um gostinho! Pode molhar! Pode molhar! Pode molhar! Caiu no suco! Ó, vamos tentar pegar aqui pra você, Didi! Olha que delícia! Eu nem filmei! Ficou bom? Muito bom! Cor de óleo! Vai, Lucas! Quase virou um bumerangue! Qual que você vai tentar, Alô? No café! Muito forte! Essa foi com muita força, hein? Olha a cara de preparação dele! Ele tá com duas! Ai, que demado! Ai, não vale não! Ai, esse aí não vale não, Jessé! Ele tá roubando ele! Ai, meu Deus! Quase! Se tivesse um copinho ali, a gente ia acertar, né? Também todo mundo tá contra mim! Eu vou fazer assim, porque como eu jogo meio torto... Ai, que desívio! Ai, que delícia, mãe! Vai, café! O suco! Ah, podia ser o café, mas tudo bem! O suco é gostoso! Nossa, ficou molhadão! Ai, que delícia! Ficou molinho, ficou bom! Pra fora! Vai, Gia! Acerta no café! Ah, muito forte! Volta as boladas! Café, que delícia! Café, Yara! Que gostoso! Agora não pode fugir, não, hein? Café! Ai, Yara, que gostoso, Yara! Vai! Que delícia, Yara! Ai, que gostoso! Vai, Maitê! Oxi! Enroscou no meio do caminho? Ela achou que era rock! Aí, rádio... O café! É, Rafa! Ó a produção trabalhando, pessoal! Hum, cafezinho, hein? Cafézinho, cafezinho, vamos ver? Café é adoçado ou é sem açúcar? Café é adoçado ou é sem açúcar? Mas fica docinho, né? Uma delícia, gente! Pode comer! Joga no café, mole um pouquinho e come! Pô, ninguém vai acertar o leite, não? Que talvez é o mais gostoso! Ai, eu quero com café! Vai só acertar também! Vai, Lucas! Se concentra! Dá uma agachada! Vai, Lucão! Dá uma agachada e se concentra! Ah! Eita! Quase que ele tava passando comida! Ah! Quase! Agora eu vou acertar! Leite! 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 Vai no leite! Na água! Na água? Foi na água! A água deve ser o pior! Nossa! Ai, que gosto da água! Que gosto da água! Hum, que bom! Ficou molhado? Ficou molhado! Ficou molhado! Gente, todo mundo quer acertar ali o copinho, né? Mas agora vai ser a última chance! Vamos ver quem vai ter sorte aí! Só ficou na fila quem não acertou nem o Luiz! Que isso! E quem acertou... Eu quero roder! Quero acertar, pelo amor de Deus! Ai, gente, uma delícia! Eu quero chegar pelo menos perto do copinho! Se concentra! Agacha! Pelo menos perto do copinho! Mira! Ficou faltando força, mãe! Só que muita força! Não adianta o meu e o Lucas borrou! Nossa! Hoje em dia é parecido com boliche! Sabe? Não pode fazer boliche então? Não! É rolando! Não! É rolando! Não roleu? Não! Gente, eu vou tentar mudar o jeito, hein? Pede, pede pra óleo! Pede pra óleo! Vai, Diana! Agacha! Se concentra! A gente se erra mais ainda! Fez o trajeto! Fez o trajeto! Fez o trajeto! No café! Seja feliz, vai ter! Ninguém tá acertando o leite! Ai, que molhadinho! Ninguém acertou o leite! Que delícia! Ficou bom? Lucas! Vai, Lucas! Tá que eu acerto agora? Se concentra, hein? Tá que eu acertou o café! Você quer o café? Eu também tava mirando o café, mas... Eu queria também o café! Deve ficar bom misturar no café com ele! Ah! Não vai! É forte pra fazer, né? Última pessoa! Se eu não acertar, eu posso comer? Pode! Se concentra... Oxi! Não pode! Não é pra você acertar! Deixa eu tentar uma vez? Ai! Tem pergunta no chão duro! O Pega ficava gravado, coitado! Quer ver o Pega acertar de primeira? Só de ódio, eu vou comer um! Vamos lá, bolachinha! É mais um, é mais um! Eu pego pra você! O café foi o favorito! Jogava dentro do leite lá pro nosso... Ai, que delícia! Ficou bom! A Yara quer óleo! Quer óleo? Fica molhado no leite! Vai, Yara! Pode colocar! Vai! Êêêê! Agora sim! Ê, Yara! E um super beijo pra todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!